E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. Estamos de volta com o domínio da Índia. Bom, começamos o ataque aqui na fronteira sino-russa. A gente está avançando aqui em cima dessa China aqui. Olha aí, Império de Shiba Invinciações. Está no eixo. Todo esse pedaço aqui está no eixo. Olha o tamanho do eixo. Pesado, hein? Bom, vamos continuar a invasão aqui. Aqui em cima da nossa fronteira com a Alemanha, eu parei um pouco, tá pessoal? O combate. Vocês devem ter percebido isso. Eu parei o combate aqui. Por que eu parei o combate? Para a gente recuperar um pouco as perdas. Para recuperar um pouco. Se você olhar aqui as nossas divisões, elas estão começando a ficar recuperadas. Está vendo? Agora aqui no Japão, o que o pau está comendo? Principalmente porque a gente tem esses rookies lixo aqui que eles precisam... A queda de Gibraltar. Olha, a gente está avançando, tá vendo? A nossa divisão está muito forte, porque a gente... Essa divisão que nós estamos fazendo, que é um tanque motorizado... E eles são lentos, anti-tanque a porra toda, mas bate muito. Cavaleiros indianos... É, está vendo? Estão avançando forte em cima dos caras, olha. Mesmo os tanques japoneses não estão dando conta. Bom. Agora a gente tem aqui a pesquisa de defesa indiana. Não, não. Eu tenho que ter essa modernização do exército. Aí, avançamos. Tá, pausa. Não quero que vocês continuem avançando mais aqui. Tá, pausa. Pronto. Inclusive, vamos tirar completamente as nossas tropas daqui. Pronto. E vamos mover as nossas tropas pra cá. Deixa os caras se mexerem com isso aqui. Nossa, 77 mil. Nossa, 800. Ainda está demorando, hein? Pra gente virar independente. 193 pontos. Beleza. Estamos avançando. Domínio da Índia. Bom, o que está rolando pra nós aqui é o seguinte. A gente precisa dar uma editada aqui no template. Adicionar o hospital de campo. O companheiro de sinais. E o antiaéreo. Mas aqui se a gente botar o antiaéreo vai reduzir. Bom, tá legal. Tá legal. Ficou negativo bem aqui agora. Para. Pode parar aqui também que eu não quero... Eu não quero combate aqui. Deixa eles brigando. Nossa, o Reino Unido pegou o nosso território. Tá brincando. Como é tudo domínio, né? Tudo pra eles, né? Filhas da puta. Então vamos largar a parada aqui na borda assim, ó. Yugoslávia capitulou. É, não vai rolar. Olha aqui, ó. Puta merda. Puta merda. A gente tá precisando de... Aço. Parece esse antiaéreo aqui. Na real, acho que você quer saber. Vou editar de novo o template e vou remover esse cara daqui. Eu sei que vai perder aqui bastante coisa, mas... Olha isso, cara. Os caras tão comendo aqui a gente de novo aqui por baixo. Se eu faço isso aqui, eles avançam aqui. Vamos ver. Ah, não. Errei o cara. Pausa. É esse cara aqui. Bom, 34. Nós estamos numa condição pior. 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 Tem 101 divisões alemãs aqui. A alemãe tá muito forte agora nessa DLC, né? É assim que ela deveria ser, né? Olha isso aqui. Choke point aqui. Por isso que ela não avança. Puta, zerou meu main power. Ó. Moscou tá... O problema é que tá quase caindo, velho. Deixa eu avançar aqui um pouco. Vamos ver o que que vai acontecer. Ó. É o que eu imaginava. No rabo. Dá pra ganhar, não. Ganhamos um território ali, outro aqui. Perde um monte de coisa aqui. É. Pergunta que se faz é... Vocês não estão vendo o que o pau tá comendo aqui? O que aconteceu com a União Soviética? Nossa, 300 divisões. A Alemanha dá até umas mil divisões do jeito que tá aqui. Tá? 600 divisões. Bom. Tão avançando muito aqui. Eu vou ter que recuar. Se não, eu vou perder todas essas divisões aqui. Vamos ter que avançar. Olha como que os caras avançam tudo. A Alemanha... A Rússia vai cair. Olha lá. Moscou caiu. A gente precisa proteger o Salingrado. Senão vai dar ruim pra Alemanha. Pra Alemanha, pra União Soviética. Tá, aqui eu pario. Tá, vamos aumentar a nossa autonomia. A gente precisa sair o mais rápido possível desse esquema aqui. Tá. É, vamos avançar aqui. Tá foda, hein? Estados Unidos se posiciona contra o fascismo. Olha que beleza, Estados Unidos. É aquilo, Estados Unidos é em 1942, né? O mundo tá na merda. Morreu 500 trilhões de pessoas. É verdade. Realmente o mundo tá foda. Precisamos. Ai, se foder. Isso é o caralho. Vamos tentar empurrar aqui. Produções concentradas. Linha de produção. Vamos afastar os caras aqui. E a gente volta. Nossa, o main power da gente tá muito ruim. Olha, já começamos a perder de visão já. Olha. Vamos abandonar aqui. Não vamos... Tem que jogar safe. Bom, dominação tá bom. Estamos quase, hein, galera. Ó. Ó. Eles têm muito mais força que a gente, a Alemanha. Também era de se esperar que tivesse mesmo, né? Estacionistas. 10%. 10%... 10% de produção mensal. É percentual. 10%. 10%. 10% todo mês eles estão mandando. Mesmo assim, não tá dando conta aqui pra gente. Nossa, olha. 7 mil negativo. Bom, estamos quase aqui pra... Pra ficar livre. Do domínio inglês. Porra, mano. Foda, hein? Puta que pariu, bicho. Pausa, 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 pausa. Não avança mais. Bom, vamos encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente já fica livre. E já caminha pra cima da União Soviética... Da União Soviética, não. Da União Soviética, não. Da Alemanha, né? Protegendo a União Soviética. Valeu aí, galera. Grande abraço e até mais.